Fala galera, beleza? Doutor Du aqui E hoje eu tô com um vídeo de tanque online Que toda quinta-feira tem vídeo de tanque online Como eu falei no último vídeo E eu tô no mapa Aleksandrovsk Eu falei no último vídeo que eu ia Passar de nível pra Pra Passei agora, no caso Que eu ia passar de nível Pra esse Pra esse vídeo Só que eu decidi Passar de nível no vídeo E comprar O O shaft, o canhão shaft Beleza? Então quando eu morei aqui Eu já vou comprar o shaft Que é um canhão muito bom Pra Longe Amatoreita muito boa pra longe Esse mapa aqui é bom Nunca tinha jogado nele, eu acho Ele é fácil de passar Passar de nível Nesse mapa Eu não sei se eu tô acertando o card Tô matando bastante gente Tô em primeiro na partida Voltando aos velhos tempos De ficar em primeiro em todas as partidas Bom, agora eu vou comprar o shaft E vou usar ele nessa partida Nessa partida Sim Gostaria Agora eu sou um Taifeiro maior Eu ganhei um kit Buffalo Um martelo Um kit lagarto Um shaft E a pintura de lava Deixa eu ver Deixa eu ver esses kits Como que eles são É barato Até tem um O O ricochete Que eu nem posso Comprar ainda E o É o titã eu acho O titã ele é 90 só Eu vou comprar o mamute Também Então hoje Nessa Nessa partida Aqui Beleza Bom, primeiro eu vou comprar o shaft E Eu vou jogar muito Com esse Com essa touretta Ela é muito boa Eu vou comprar o Mamute Que ele tá muito barato O titã eu não sabia Que ele era 90 só Tô afim de comprar esses três Vou comprar o ditador Também Beleza Tô sem dinheiro agora Não tenho mais Tenho que ganhar uma caixa Que no No Deixa eu Não sei se eu botei Esses equipamentos No último vídeo No último não No penúltimo vídeo Eu perdi uma caixa Que tristeza né Mas vamos em busca de outra caixa Não podemos desanimar Vamos lá Tá cheia a partida E não tem ninguém Não consigo ver ninguém É muito foda esse tanque Véi Eita Não era pra tirar Era pra mirar Um tiro matou o vespo Apesar do cara ter Atirado nele Eu matava com um tiro Só que eu tinha que esperar Carregar Porque quanto mais tu carrega Essa arma aqui Mais vai dar dano E depende do lugar Que tu acerta Pelo menos eu acho Ele dá mais dano Por exemplo Se tu acerta Nas Nas esteiras Ali Que tem do lado Eu acho que dá mais dano É muito bom Esse tanque O ruim é que tipo Fica parado Assim Tu não se mexe muito Então pra um vídeo Ele é meio chato Até Tá pegui Tem uns caras vindo aqui Pro vídeo Ele é meio chato Mas Eu acho que eu vou comprar O O O O O O O O martelo Ou O O O Ricochete O O Ricochete Eu ainda tenho que passar de nível Pra Comprar ele Então Vai demorar Um pouco Eita Isso aí é meu amigo E ele está Atirando Minha Cadê o Cara que Estava Vindo Aqui também tinha um cara subindo, ele parou de subir, desistiu da vida com esse canhão dá pra tombar um Vespa pegar prêmio ganha experiência no modo CME sua conta premium está prestes a expirar, bem vindo ao clube dos tankers premium eita, o que que eu fiz aqui, não quero fazer nada disso tá, agora eu tenho uma conta premium, que eu não sei pra que serve se vocês souberem, deixem um comentário aí, o que que é isso que eu não faço a mínima ideia do que que é será que eu ganho mais XP sei lá essa partida podia vir em uma caixa, ia ser muito bom que partida que não é bom vir em uma caixa eu não sabia que se ficava com esse negócio vermelho traseira de conta premium quem tá atirando em mim, para eita eita pega tem uns caras que são muito chatos eita aparece então se vocês quiserem saber como que ela funciona melhor como que ela funciona se vocês quiserem saber melhor como que essa arma funciona vão no primeiro ou segundo vídeo do de tank online no canal então aquilo lá vai ter mais explicado como que é como que é beleza e já deixa o like lá e aqui que vai ajudar muito quem atirar em mim fica na minha frente mais essas gemas são chatas nem sabe o que tinha aqui na esse lado do mapa se não fui para aqui lado deixa eu pegar a velocidade aqui eu ganhei bastante XP nessa partida até agora pelo menos Com esse negócio De dar o tiro mais forte Ele fica muito forte Sabe? Adeus Inimigos Eita Por que ele está atirando em mim? É, eu só estava com a vida cheia Por que tu pegou aquela bola Não quero tudo lá Tu é amigo Total Army de ano Será que é os caras do Total Army? Quais sabem? Fiquei em terceiro nessa partida Eu acho que o vídeo vai ficar por aqui Eu não sei quanto que deu de tempo de vídeo Beleza Mas Para não ficar muito longo E difícil de upar Eu vou ficando por aqui com o vídeo Beleza? Então se vocês gostaram Deixem um like Comentem Compartilhem Que isso ajuda muito mesmo E se inscrevam no canal Para quando eu postar vídeo Vocês sejam os primeiros A verem esse vídeo Chegou um cara aqui em casa Beleza? Então Falou!